Curso Cacos informa, serão iniciados os cursos preparatórios para os seguintes concursos Polícia Militar Masculino, 2.500 vagas, edital já publicado Polícia Civil, Investigador e Escriturário, ambos os sexos, 2.313 vagas Início dos cursos, 11 de agosto Curso Cacos também fornece básico de matemática e português para todos os concursos públicos e supletivo com certificado oficial em 4 meses e meio Turmas, manhã, noite e finais de semana Vá até a Avenida 9 de Julho, número 76, ou ligue 36101759 Curso Cacos, a chave para seu sucesso